Música Acreditável Falem É fake, é fake rapaziada Tá, calma Quem tá na B? É o Fênix, é o Fênix Ó Ai, Fênix A B é deles, guardou, guardou, guardou Guardou, guardou Mas nem um pulinho roubado Tá, mas nada, Fênix Ai Quê? 2x3 1x3 Meu Deus Monezi, ele adora isso Ele adora isso Ele adora isso A criança nasceu pra esse momento Ele nasceu pra brilhar Monezi 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 Monezi